Pois é, esse tema não tem sido falado muito nem pela mídia tradicional, nem na internet, mas é algo extremamente preocupante, esse simpósio sobre direito e mudanças climáticas que aconteceu em Lisboa, em Portugal, e que teve a participação do Alexandre de Moraes, do Xandão Cabeça de Piroca, e do Luiz Felipe Salomão, que é o presidente do STJ aqui no Brasil. É preocupante a opinião desses caras sobre esse tema. Essa notícia foi sugerida por Peter, o Thor Gordo, Beijo do Gordo, o O, e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que disse esse pessoal lá? Até haver o simpósio, não tem nada de mais, você discutir o assunto é sempre uma coisa positiva. Mas me deixa preocupado medidas como a que disse o Alexandre de Moraes aqui, que o judiciário abraçou a causa ambiental, mas a sociedade ainda não. Olha o que está subentendido nessa história. A sociedade não quer pautas ambientais, não está preocupada com pautas ambientais, mas o judiciário está. O judiciário vai julgar as coisas levando em conta a pauta ambiental. E qual é o problema disso? O problema disso é que isso daqui é uma subversão da democracia, porque, em tese, a sociedade surge com uma preocupação, essa preocupação é codificada em leis pelo Congresso, e só então o judiciário vai poder julgar de acordo com essas leis que são a convenção social daquela sociedade. Isso seria o pensamento normal, isso seria a forma democrática padrão. O que a gente está vendo o Alexandre de Moraes falar aqui? Que não. Que nós sabemos melhor do que a população, do que o populacho, como é que deve ser tratada as coisas. Então não importa se o povo não está nem aí para a mudança climática, não importa se eles não elegeram deputados com essa pauta, não importa se foram feitas as leis ou não, nós, juízes, vamos decidir na hora de aplicar os princípios e vamos votar dessa forma. O que é um absurdo completo. É o que a gente está vendo em termos de ativismo judicial no STF, por exemplo, na questão das pautas ambientais, que o STF negou tudo que Bolsonaro queria, ou votou contra Bolsonaro de birra, pura birra, e para favorecer essa visão, que é uma visão da esquerda mundial. É justamente a visão errada de que o judiciário sabe o que é melhor para a sociedade. Não, meu amigo, em tese, o judiciário faz parte da sociedade. Ele é um elemento tão importante quanto qualquer outro elemento dentro da sociedade. E se a sociedade não está preocupada com mudanças climáticas, é um erro o judiciário entrar nesse assunto. Ele está assumindo um aspecto político. É mais um aspecto da politização do judiciário, do judiciário começar a atuar. Não como um técnico, uma pessoa que simplesmente interpreta a lei e aplica o direito, mas como alguém que tem um interesse político, que tem uma posição política por trás ali. Isso é extremamente perigoso, porque, como a gente já falou em várias outras situações, pela própria natureza do Estado Democrático de Direito, como tudo está baseado numa Constituição, mas quem interpreta essa Constituição é o judiciário, é o STF, no caso do Brasil, qual a situação que você fica, o STF pode interpretar o que está escrito ali, como ele achar melhor. E com isso ele pode, literalmente, governar o país de forma livre e completa, e sem nenhuma amarra. Toda aquela ideia de freios e contrapesos para que nenhum poder se sobreponha ao outro e, dessa forma, a população não veja seus direitos atingidos por uma minoria de funcionários públicos, por uma minoria de políticos, nesse caso, isso vai por terra. Por quê? Porque você passa a ter um judiciário que não tem nenhum controle, que pode fazer o que ele quiser, porque, como a Constituição está escrita, em tese, ela limita, inclusive, o judiciário. Mas o judiciário simplesmente ignora o que está lá, porque, como é ele que interpreta aquilo ali, ele interpreta da forma mais conveniente para ele, aplica princípios, hermenêutica, pentadimensional, aquela coisa toda, e pronto. E sai do outro lado com um julgamento que é o interesse político do juiz e não a aplicação da lei. E você vê mais dicas da importância disso daí, sobre quando, por exemplo, ele fala que não é culpa que a população não esteja interessada nas mudanças climáticas, quando você tem 33 milhões de pessoas passando fome. O meio ambiente não é prioridade. E aqui você vê, mais uma vez, a contaminação. O STF está tão contaminado pelas pautas da esquerda que acredita até na propaganda da oposição que diz que existem 33 milhões de pessoas passando fome, sendo que esse levantamento foi um levantamento totalmente arbitrário, sem nenhuma base estatística firme, feito por ONGs da oposição ligadas ao Lula, evidentemente com o interesse de desmerecer o governo Bolsonaro. Ninguém duvida que nós estamos passando por um momento difícil, principalmente devido ao fico em casa. A economia a gente vê depois. Agora, chegou depois, estamos vendo a economia neste momento. É exatamente o que vocês abriram mão lá atrás. Poderíamos ter continuado operando como sociedade. Sem nenhuma diferença, a Suécia não fechou em momento algum e o número de mortes por milhão de habitantes ficou na mesma média do resto dos países da Europa. Aqui no Brasil também você teve estados que foram mais rigorosos no lockdown, outros que foram menos rigorosos. E adivinha? Os que foram mais rigorosos, na verdade, tiveram mais mortes por milhão de habitantes do que os que foram menos rigorosos. Ou seja, essa questão de lockdown não fez diferença nenhuma. poderíamos ter passado sem isso, sem tanto sacrifício da economia, mas não, lógico, a oposição. Os jornalistas ficaram com esse fica em casa, a economia a gente vê depois. E ninguém duvida que a economia não está tão boa quanto poderia. Mas 33 milhões de pessoas passando fome, isso não bate nem com o número de obesidade no Brasil, porque tem mais de 60% do Brasil que sofre de obesidade. Então, se você junta um número com outro, você tem um problema. Ou seja, praticamente não tem ninguém normal no Brasil. ou você é gordo, obeso, ou está passando fome, o que não tem lógica nenhuma. Evidente que esse número aí é um número contaminado e é muito preocupante o fato o ministro do Superior Tribunal Federal usar esse número com tanta leveza do Supremo Tribunal Federal. Enfim, mas tem um outro detalhe aqui também, porque ele esquece que existe uma relação entre essas coisas. Na verdade, os efeitos da fome que a gente está passando, muitas das dificuldades, o custo da gasolina que a gente está vendo aqui é justamente devido às medidas supostamente para acabar com as mudanças climáticas ou para amenizar as mudanças climáticas. A gente já explicou aqui, o ESG é uma coisa extremamente danosa à sociedade. No final das contas, ela impõe um custo muito alto para diversas fontes de energia, o que faz com que o preço da energia suba. E daí, mais uma vez, você tem aquela situação. Para a pessoa que está no topo da pirâmide, quem está bem classe média, classe média alta, pagar um pouco mais caro na gasolina não faz diferença. Para o pobre, significa ter que andar a pé porque não tem dinheiro para botar a gasolina. Então, no final das contas, essas medidas contra a mudança climática são extremamente elitistas. As pessoas estão passando fome, entre outras coisas, por conta dessas medidas que foram tomadas por países ricos, pelo pessoal da esquerda, por esse movimento verde que cada vez mais se parece com um movimento simplesmente para tomar o poder de novo na mão do Estado, para garantir mais poder ao Estado em relação ao indivíduo. O indivíduo pode fazer menos coisas, pode decidir menos coisas da vida dele, o Estado tem que controlar mais por conta da suposta catástrofe do fim do mundo que iria acontecer, mas que já falam que vai acontecer desde 2015 e não acontece. Enfim, é realmente uma situação que é preocupante esse tipo de coisa, ver os juízes falando esse tipo de coisa. Olha aqui o Salomão. O judiciário deve estar pronto para pautar mudanças climáticas. Como assim? Não é um judiciário que pauta isso? Quem pauta esse tipo de coisa é a população, a população que vai eleger deputados que, supostamente, se a população estiver preocupada com isso, vai eleger deputados que tenham esse propósito, que vão fazer as leis. E aí sim, lá no final desse processo todo, o judiciário pode ser chamado para decidir com base nessas leis. Agora, o que eles estão querendo fazer aqui é diferente, é ativismo judicial puro. Não. Nós sabemos melhor do que o eleitor médio brasileiro o que ele deve querer. Ele está querendo uma coisa, mas não é isso que ele quer de verdade, não. Ele quer o que a gente quer. É o eterno dilema do interesse social que na cabeça dessas pessoas é sempre o interesse delas. Elas dizem que é interesse social, que é interesse da comunidade, que é interesse dos pobres, mas, na verdade, eles não vão lá perguntar, porque quando eles perguntam, o pobre quer outra coisa. O pobre quer polícia batendo em ladrão para não roubarem as coisas na rua dele. O pobre quer estabilidade econômica, quer menos governo, quer menos regra, quer poder usar canudo de plástico, quer poder usar garrafinha de plástico, o que vai exatamente em contradição com o que eles acham que o pobre deveria querer. Então, o fato desse pessoal se achar no direito de falar com tanta naturalidade, ah, não, o judiciário vai resolver isso. Gente, o judiciário não é para isso. Vocês fazendo esse tipo de coisa, isso está criando uma ditadura do judiciário no Brasil. Isso é uma coisa extremamente grave. Eu não sei onde é que isso vai acabar, não, hein? Isso não vai acabar bem, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.